Amigos, voltava a seleção da temporada, mas antes deixa o seu like, que não custa nada, importante pro... Começamos no arco, no gol, o melhor pra mim foi o brasileiro Jean Fernandes do Ser Portem, um dos melhores do Campeonato Paraguaio, merece, não estou jogando extracampo e sim lá dentro, surpreendeu a todos no ciclone, titular nesse time, mas vale lembrar também de Andrés Mosqueiro, dependente de Medellín, fechou o gol do poderoso de La Montanha, melhor da Colômbia, e também vamos citar Sérgio Rocher, Sérgio Rocher, do Nacional do Uruguai, tá certo, teve uma lesão que deixou ele fora no combate por um tempo, mas nos jogos que fez foi brilhante, mais uma vez, ano passado foi o melhor goleiro do Sudaca, hoje está no banco. Lateral direita, vamos de Bayron Castillo, do Barcelona de Goiaquil, que temporada teve esse ponta lateral, agressivo no um contra um, foi fundamental na chegada dos toreiros na Semi da Libertadores, mas ele é ponta, deixar bem claro, hein? sido também Gilmar Loura, do Esporte em Cristal, grande ano, teve este peruano, chegou a seleção e deve ficar bolar, vai amadurecendo, e citar também Giovanni Gonzalez, do Penharol, mais um ano do melhor lateral direito do Uruguai, é, junto com o Piziquilo, mas foi mais regular. Zagueiros, começamos com o meu top 3 da minha lista, sim, Sérgio Mosqueira, o zagueiro goleador com 13 gols na temporada, baita central do Tolima, bom defensor, brilhou, e também vamos de Paulo Dias, o chileno do River Plate, que temporada teve no River Decadeado, por isso que Munheco tanto queria ele, jogou muito. Vale citar também a grande temporada de Emiliano Amor, do Colocor do Chile, finalmente virou protagonista na zaga, comprometiram o Vélez. Vale também ressaltar Alexis Duarte, do Serro Portenho, mais um belo ano defensor paraguaio, de apenas 21 anos, é, amadurecendo muito. E por último, Lautaro Janete, do Vélez, fez mais um bom ano defensor técnico, o argentino. Lateral esquerda, ficou com Enzo Dias, do Tajeras de Córdoba, quinta temporada teve esse PIB, já chamava atenção de todos desde o início da chegada no T, e fez gols e foi decisivo na campanha do Tajarim. Vale citar também Daniel Linares, do Estudiantes de Mélio da Venezuela, grande assistente do futebol por lá, forte com bom passe e cruzamento, merece destaque também um grande Gonçalo Camargo, do Plaça Colônia do Uruguai, grande campanha dos Patablancas, muito regular na banda esquerda. Volante, doble 5, cão de guarda, mas também articulador, time titular para mim é Valter Gargano, grande pitbull do Peharol, campeão uruguaio, veterano ainda, mas dá um bom caldo. No banco deixo também Dixon Arroio da Melec, fez grande temporada nos elétricos, finalmente, né, depois que chegou o Independiente. E Enzo Pérez, mais uma temporada regular do termômetro do River de Gadiardo, e nessa temporada estou como goleiro, amigo. E não sofreu gols nesse time, o time ganhou. É, está na história dos mijos, Enzo Pérez. Meias, primeiro jogando como um oito, defende e ataca o tempo inteiro, meu box-to-box é Victor Mendes, da União Espanhola. Meia rápido, habilidoso e pisa bem na área, como fez gols nessa temporada. Já cobiçado aqui no Brasil, sonho de qualquer técnico. Vamos citar também Lorenzo Faravelli, que temporada fez no Independiente Del Valle. Foi campeão equatoriano e conduziu o Mata Gigantes nas jogadas de ataque. E para fechar o banco, José Florentin, do Guarani. Primeiro semestre quase perfeito e goleador. Caiu um pouco na segunda etapa, mas foi convocado para a Seleção Paraguai e mostrou um box-to-box completo. Meias de chegada. Vamos de Pulga Rodrigues. Sim, levou o Colom ao título da Copa da Liga, título inédito para os sabaleiros. Foi para o que nasce no segundo semestre. Não foi mal, mas no Colom brilhou. Na reserva, teria o bom Cláudio Aquino, melhor jogador de futebol paraguaio. Muito ativo em todo o campo. Fiquei na dúvida, o Pulga ou o Aquino como titular? É, preferi a técnica do baixinho. E cito também Marcelo Nunes, da Católica do Chile. Estourou o meia-chiliano de 21 anos. Merece estar aqui. Ataque, preferi escolher de lado os primeiros. Pela direita, titular Jonathan Balma, o melhor jogador do Equatoriano. E meu segundo lugar no Top 25 de 2021. Jogou muito o Exmo Chucruna e atual Independiente. Na reserva, deixo Diego Valoyes, do Tagéres. Colombiano foi fundamental na campanha del T. Rápido e muito habilidoso. Lá rompeu todas. E também Agostin Canobi, o melhor jogador do Uruguaio. Habilidoso, amadureceu como jogador, sendo mais produtivo para o Penharol, campeão uruguaio. No centro de ataque, coloquei Fernando Zampedre, da Católica do Chile. Matador, 26 gols da temporada. Melhor jogador do Campeonato Chileno. Merecia ser titular. Vamos para a banca de Hernán Barcos, o melhor do peruano. Tinha que estar aqui. Cérebro do Aliança Lima, no Campeonato Peruano. E também citamos Théo Gutiérrez, que foi líder do Deportivo Cali. Campeão colombiano também. Para o lado esquerdo, esse cara que joga em qualquer posição de ataque. Julián Álvarez. Mas preferi colocar ele mais de lado, hein? Mas com liberdade. Monstro, fenômeno. Elô Maranha. Muitos gols e habilidade para ser o rei da América. Para mim, foi o top 1 do Sudaca. Na reserva, coloca o seu compatriota, Martim Nojeda. Delgodói Cruz. Muito habilidoso e goleador. Foi a grande surpresa da Liga Argentina em 2021. E também cito o Richard Seles, do Caracas. Melhor do Caracas e da Venezuela. Este ponta mandava naquela banda esquerda. Jogo há muito. E na minha seleção, juntando também o futebol brasileiro, eu colocaria no gol Everton. Lateral direito, o Bayron Castillo, do Barcelona. Na esquerda, Guilherme Arana, do Atlético. Na zaga, Gustavo Gomes, do Palmeiras. Júnior Alonso, do Atlético. No meio de campo, meu volante seria Gargano. Sim, Gargano. E nos outros meias seriam Alan, do Atlético, e Rafael Veiga, do Palmeiras. No ataque, seria Hulk, do Atlético, Gabigol, do Flamengo, e Julio Narvares, do River Plate.